Música Votação do Refis, refinanciamento de dívidas tributárias, busca de recursos e emendas para o município de Inácio Martins, falta de segurança pública, vereadores mais próximos da comunidade e transporte universitário, foram alguns dos assuntos tratados na sessão da Câmara Municipal de Inácio Martins no dia 19 de fevereiro. Como já é de plástico, de todos os prefeitos que passam, eles nos mandam o refis todos os anos, onde as pessoas que aderem ao refis têm o abatimento de juros e multas, nas suas dívidas com o município, tipo IPTU, ITBI e as taxas municipais, enfim, de modo geral. E o meu questionamento com relação a esse projeto hoje foi pelo seguinte, que no texto original do projeto estava colocado que quem aderiu ao refis no ano passado e não cumpriu com as suas obrigações e que não pagou em dia, este ano não poderia aderir novamente ao refis. Mas considerando que às vezes as pessoas têm muitas dificuldades financeiras e de repente não puderam pagar devido a isso, então mereciam uma segunda chance. Então o meu pedido foi para que fosse alterado o projeto e inserindo essas pessoas nesse programa de recuperação do refis, para que eles possam ter uma segunda chance e assim poder quitar as suas dívidas com o município. E isso foi aprovado? É, isso foi aprovado, o projeto foi aprovado hoje em segundo turno, apenas ficando essa observação, essa alteração que será feita antes da publicação do projeto. Eu quero usar aí um pouquinho do tempo da tribuna, senhor presidente, para trazer minha formação para os companheiros que eu acredito que a maioria já sabe, mas é importante trazer isso para cá porque é um momento importante. Este ano todo nós sabemos que o ano eleitoral é um ano onde, digamos assim, as emendas orçamentárias estão teoricamente mais fáceis de se atingir. de se conseguir em função do ano eleitoral. E está aberto um período de emendas, vai até o final do mês, e nós temos aí um prazo curto para cobrarmos daqueles que nos representam hoje lá no Congresso, que indiquem Inácio Martins nas mais variadas áreas onde nós precisamos aplicar em curso. Então eu trago essa informação que o prefeito vai estar indo à Brasília amanhã para fazer a sua apresentação junto aos deputados, mas é importante que todos nós, que vamos certamente defender os nossos deputados nas próximas eleições, também façamos essa ação de cobrança em cima deles para que lembrem de Inácio Martins, já que nós temos aí uma grande quantidade de demandas que a nossa população precisa. Em relação às estradas do nosso interior, é uma satisfação muito grande a gente junto com a prefeitura estar realizando vários serviços nas comunidades de Trangredo Neves, estamos na comunidade de Matão de Cima, Matão de Baixo, e também na Santa Rita, onde está sendo elaborado um trabalho bem concreto e solucionando os pontos críticos dos nossos estudantes que precisam ir das estradas para chegar até as suas escolas. Então a gente fica muito feliz com o trabalho da prefeitura, sempre nos ajudando, e a gente como vereador, o que a gente pede, eles estão sempre ajudando a gente, então a gente fica muito feliz com as demandas. Na gestão anterior, já foi feita essa indicação por algum vereador, não lembro o nome, no momento, só que daí não foi executado o trabalho. Então agora a gente se preocupou também com o povo lá, sempre pedindo, a gente representa também aquela comunidade ali, e fizemos as indicações e vamos conversar com o prefeito também, pessoalmente, para resolver a situação, sabe? Porque é um patrimônio público ali que está tomando animais, enfim, a juventude precisa de um lazer, um esporte, enfim, e daí está tudo a desejar ali, sabe? Então eu acho que é um desrespeito, eu acho, sim, até com a comunidade ali, né? Então vai ter que se resolver essa situação. E vale uma situação que seja feita a reforma completa, com o fechamento do espaço, porque senão não adianta que acontece a mesma coisa do que da última vez, né? Reforma, a quadra, deixa aberto, acaba sendo estragada, né? Sim, inclusive nós vamos fazer os alambrados, enfim, fechar o redor, melhor dizendo, e também vamos colocar luminárias. É o desejo nosso, né? E vamos torcer que se concretize, né? Sim, nós fomos em Curitiba, sabe? Também nós temos pessoas que reivindicaram para a gente, pessoas lá da comunidade de São Domingos e Faxinal do Posto, sobre o posto artesiano, né? Que nós temos uma dificuldade de água naquelas comunidades, que é a comunidade que a gente representa também, né? Faxinal do Posto, eu moro hoje atualmente, e São Domingos ali é a terra que eu nasci e me criei, né? Então a gente tem um compromisso com aquele povo ali, sabe? E é uma preocupação, porque tem escola, a escola está inativa agora, mas tem posto de saúde, e nós temos que ter uma água com qualidade, né? Principalmente para as crianças também, para todos nós. Então eu acho que vai ser muito útil para aquela comunidade, ter essa água tratada. Inclusive o deputado já... Eu protocolei aqui na prefeitura, né? E levei-me lá para o deputado, Mauro Moraes, e ele já repassou lá para o Instituto das Águas, né? E já em breve nós vamos ter essa perfuração aí desses dois postos artesianos, né? No faxinal do posto e no São Domingo, por enquanto. E temos mais na sequência, se Deus quiser, que as coisas vão se encaminhando, e aí nós vamos conseguindo resolver muita situação, né? Esses recursos são uma viatura para a Polícia Civil, uma viatura descaracterizada, onde o agente, que é o CIDOL, que trabalha aqui na Polícia Civil, ele vai poder usar ela, e a gente está na busca de um agente também, pelo menos duas vezes por semana, para trabalhar aqui. E aí seria também dois postos artesianos, um posto para a comunidade de São Domingo, e outro posto para a comunidade de fechão do posto, e com a garantia do deputado, após a perfuração dos postos, a intervenção da Sanepar para a ligação de água, a instalação da bomba e a ligação de água até as casas. Então, o que acontece, não só no nosso município, em todos os municípios aí, os governos hoje quebrados, governos federais, governos de Estado, com pouca gente para trabalhar. A gente faz algumas coisas, mas a gente tem o péssimo ato de não divulgar isso, infelizmente. E também a nossa população não tem o ato de participar das reuniões, para saber o que está sendo discutido aqui dentro. Também a gente precisa ouvir mais a nossa população, principalmente no interior, eu acompanho o trabalho dos vereadores que moram no interior, mas a gente não consegue ter acesso a todas as pessoas, porque o nosso interior é muito grande. Então, à medida do possível, eu vou estar fazendo reuniões no interior também. E, principalmente, divulgar a função do vereador, porque algumas pessoas, elas têm um conceito errado, do que é ser vereador. Bem, hoje a gente teve uma reunião com o executivo, com o prefeito municipal, para procurar uma forma de o município vir atender a todos os universitários, a todos os estudantes que estão cursando, e têm direito, e estão procurando essa vaga no ônibus, que acabou, devido ao número de universitários nosso ter crescido nesse último ano, acabou sendo poucas vagas disponibilizadas. Então, a gente procurou, para a gente procurar formas e meios, de chegarmos ao objetivo, que é atender a todos de igual modo. Então, nos próximos dias vai ter uma resposta. Provavelmente, muito em breve, a gente vai ter uma resposta, uma solução, para sanar esse problema. E, respeito aos transportes dos universitários, eu consegui uma emenda com o deputado Usain Bach, de aproximadamente 500 mil reais, junto com o nosso prefeito, também para poder dar mais um incentivo, e ir melhorando a vida dos nossos universitários. Então, a gente fica muito feliz aí, e quer ajudar também essas pessoas que estão com o problema no transporte. Tem vários universitários que ficam aí de fora, que não tem espaço no ônibus, mas a gente está achando uma solução, junto com o prefeito, junto com o presidente da Câmara, estamos solucionando o problema dos universitários que precisam desse transporte. E aí E aí